Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um macarrão em 15 minutos. É isso aí, você não escuta errado. É um macarrão delicioso, muito rápido e muito fácil. 15 minutos. Bora pro vídeo? Sou eu, sou eu, pois é verdade. Se pega a pessoa do bagulho, manda like aí pra tropa. Da hora. Não, não são isso. Cidoga Dudu Ecológica Freestyle Asfalto Rap. Vamos ver qual é. Não sei, não tá no tempo, sentando aqui, então, véi. Uh, uh, uh. Oude, para esse águia. É, ela mistura as a falha. Uh, pega esse copo lotado de barro. Toma esse uísque com bala. Ei, copo no meu porta-malas. Ei, pensa, esquece dos que caras. É, você ainda deveram dinheiro demais pros meus manos, então vaza. Vem. É, é, é. Oude com bala se ela, mostra os peitos no teto solé. Ela fica sem graça me vendo filmar. Ela é igual a marca, eu vou combinar. Uh, oude com bala se ela, mostra os peitos no teto solé. Ela fica sem graça me vendo filmar. Calma que o preto tem dois celulares. Pode complicar a amiga. Sem briga, sem ver. Sem briga, sem ver. Minha aqui na UAP é só pra falar. E olha, você quer que eu vou combinar. Uh, oude com bala se ela, passando na preta mistura. Não gosto de santa, só gosto dessa boa, vou gostar na tola. Ok, 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 ok. Oude com bala se ela, você vai falar que eu vou combinar. É o povo. É. 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 Eu vou te falar, se esse som não tivesse sido gravado ainda, pode gravar que é hit. Tá maluco? Pode gravar. A junção já é bagulho doido. Porra. Aí o flowzinho, mas o verso ficou legal. Os dois cantando junto também, tá ligado? Tipo esse refrão de dueto. Joga pra lá, joga pra cá. Maneirão. Sarniaro, porra. Sarniaro. 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 Porra. Tiraram onda. Gostei muito desse bagulho aí. Tá esperando o quê? Pra soltar o bagulho aí? Cês tá panguando? Cara, sarniaro. Pode botar pra pista que é hit. Cê é doido, vai delirinho. É o doido. O Cidaca também. Ligo. Nossa. Agora que tudo começou a cantar o Cidaca de alguma hora dobra lá atrás. Parece até que o bagulho tava gravado. Eita porra. Sarniaro. Aulas. Aulas. Esqueça tudo. Aperto. Vai delirinho. É o Benziano. Vejam o bagulho aí. Não sei o que é o freestyle. Vejam o freestyle dos cria. Vejo que vocês acharam. Não é freestyle é música. Vai virar música essa porra. Comenta o bagulho top pra nós gravar aquele react. E a nova minha tropa. Eita.